e fica conosco senhor uma oportunidade diária de encontro com Deus um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o senhor um momento de súplica reflexão e escuta fica conosco senhor apresentação padre Gilson Jardeni louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado queridos irmãos celebramos a semana santa tempo de graça tempo especialíssimo de comunhão de encontro com Deus tempo reservado de maneira especial para a oração não se chama semana santa à toa e não pode ser santa somente no nome nós celebramos hoje a terça-feira santa quero contigo com muita fé refletir um pouquinho nesse mistério que nós estamos celebrando vamos juntos rezar e meditar pedindo ao senhor que nesse tempo de graça nos alcance com a sua misericórdia das meditações de santo agostinho aspire as coisas sublimes nada é mais precioso para Deus do que aquele que é a imagem de Deus Deus colocou tudo abaixo do homem e o homem abaixo de si quer que esteja abaixo de você tudo o que Deus fez esteja você abaixo de Deus seria grande imprudência você pretender que criaturas inferiores estejam abaixo de você e no entanto não reconhecer que acima de você está aquele que o criou Deus portanto dispõe aquilo que criou colocando abaixo de si aquele que a sua imagem e todo o resto abaixo deste acolha-o e você se elevará acima do humano também Cristo foi desprezado ele ao qual foi dito em você me refugio veio a ser desprezado por você o redimiu exatamente porque desprezado você não seria salvo se ele não tivesse sido desprezado desprezado em que sentido porque tomou a veste de servo a sua mesma forma outro era efetivamente aquele que se escondia outro aquele que se via Deus se escondia via-se o homem assim o homem foi desprezado mas por Deus foi glorificado portanto ele que por nós se fez caminho recusou tudo que os homens aqui embaixo ambicionam como algo de grande ele que tudo tinha ao qual pertenciam o céu e a terra por meio do qual tinham sido feitos o céu e a terra e ao qual nos céus e no mais alto dos céus serviam os anjos ele que expulsava os demônios que acabava com as febres que abria os ouvidos aos surdos os olhos aos cegos que mandava ao mar aos ventos e as tempestades que ressuscitava os mortos ele tanto podia e no entanto contra ele tanto pôde aquele que ele havia criado ainda que criador do homem submeteu-se a ele quando apareceu como homem para libertá-lo submeteu-se ao homem nas mesmas vestes dele escondendo a divindade manifestou-se como homem foi desprezado como homem reconhecido mais tarde como Deus mas reconhecido exatamente porque primeiramente tinha sido desprezado e também a você não quis dar a glória se não depois de ter lhe ensinado a humildade todo ser humano deseja coisas sublimes mas sobre a terra que há de sublime então se você deseja coisas sublimes o céu as coisas celestes e supla celestes também o desejam procure ser com cidadão dos anjos ansei por aquela cidade lá onde você não perderá o amigo e não deverá sofrer o inimigo onde não encontrará nenhum liberto porque daqui de baixo ninguém pode levar seu escravo aquela efetivamente a cidade eterno onde ninguém nasce ninguém morre onde é perpétua e perfeita saúde porque a saúde se chama imortalidade se você procura estar lá em cima verdadeiramente aspira as coisas sublimes este é o onde mas considere também o como porque não existe ninguém que não suspire por ser com cidadão dos anjos gozar deus de deus sob deus permanecer para sempre e não ser afringido por nenhuma chaga livrando-se de toda a velhice não debilitado por nenhuma canseira consumido por nenhuma doença e por nenhuma morte grande coisa coisa sublime desejável coisa você deseja chegar mas olhe bem por onde lá se chega discurso 20 a de santo agostinho querido irmão com essa reflexão profunda de santo agostinho somos inspirados nessa terça-feira santa convido você a rezar com fé a deixar que a graça de deus te alcance a permitir que o senhor faça em ti termine em ti a obra começada vamos juntos rezar e pedir ao senhor essa graça tão necessária a nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém senhor jesus cristo filho do deus vivo fonte de toda graça e de toda benção com a sua misericórdia venha ao nosso encontro dê no senhor a tua graça para que convertidos arrependidos possamos voltar a ti de todo o coração e que a tua graça nos sustente no caminho e que possamos perseverar assim apoiados por tua graça e misericórdia chegaremos ao céu a salvação eterna amém a você querido irmão minha benção pela intercessão da virgem das dores desça sobre ti a benção do deus todo poderoso pai o filho e o espírito santo amém